Olá, galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. E neste vídeo vou falar dos problemas que o fenômeno climático El Ninho pode causar na criação de galinhas. Vou dar algumas dicas para você se prevenir e amenizar os problemas, beleza? Desde já quero mandar um abraço para Cássio Mendes, Vinícius Lima e Alain Vaqueiro. Se gostarem do vídeo e quiserem ver mais como este, deixem sua curtida, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Vamos ao vídeo! Primeiro, uma explicação básica do que é o El Ninho. O El Ninho é um fenômeno climático que ocorre periodicamente no Oceano Pacífico, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Equatorial. Esse aquecimento altera os padrões climáticos em várias partes do mundo, o que pode ter impactos significativos na agricultura e na criação de animais em geral. No Brasil, o fenômeno aumenta o risco de seca na faixa norte das regiões norte e nordeste e de grandes volumes de chuva no sul do país. Mas outros fatores podem influenciar no regime de chuvas. O certo é que as temperaturas ficam acima da média em praticamente todo o país. O fenômeno deve se configurar em junho, logo nas próximas semanas, e deve ser de moderado a forte. Estamos perto do inverno, mas daqui a três ou quatro meses, a coisa vai ser bem diferente, por isso, é bom ir se preparando. O El Ninho pode afetar a criação de galinhas e a avicultura em geral. A avicultura, especialmente, depende de condições climáticas estáveis para o bom desenvolvimento das aves e para a produção de alimentos necessários para a sua criação. Durante o El Ninho, ocorrem mudanças nas chuvas e nas temperaturas, o que pode afetar negativamente a produção de alimentos para as galinhas, como grãos e forragens. Secas prolongadas ou chuvas excessivas podem resultar na escassez de alimentos ou na perda da qualidade dos alimentos disponíveis. Além disso, as mudanças climáticas causadas pelo El Ninho podem afetar a saúde das galinhas. Alterações bruscas de temperatura e umidade podem tornar as aves mais suscetíveis a doenças, como infecções respiratórias e problemas de pele. O estresse térmico também pode reduzir a produção de ovos e o crescimento das aves. É importante ressaltar que os efeitos do El Ninho na avicultura podem variar dependendo da região afetada e da intensidade do fenômeno. Aqui no Nordeste, onde predomina a seca e o calor, especialmente no semiárido, em anos de El Ninho fica muito pior, com temperaturas infernais e escassez de água. Existem várias medidas que podem ser adotadas para amenizar o calor e as galinhas sentem durante períodos de temperaturas elevadas. Ventilação adequada. É essencial garantir uma boa circulação de ar nas instalações avícolas. A ventilação adequada ajuda a reduzir a temperatura e a umidade, proporcionando um ambiente mais confortável para as aves. Venho melhorando a estrutura do galinheiro para garantir essa circulação de ar. E vejo que foi um erro fazer muretas altas nas laterais. Isso atrapalha na circulação de ar. É mais ideal para lugares frios. Quem tem muitos recursos pode fazer a instalação de ventiladores, exaustores e cortinas nas áreas de criação das galinhas. Sombreamento. Proporcionar sombra nas áreas onde as galinhas ficam pode ajudar a diminuir a exposição direta ao sol e reduzir a temperatura ambiente. Isso pode ser feito utilizando telas de sombreamento, coberturas ou plantando árvores ao redor das instalações. Aqui, além de eu ter feito o galinheiro próximo às árvores, também venho plantando muitas mudas. E nos piquetes já tem uma boa cobertura formada por arbustos e árvores que cresceram naturalmente. Fornecimento de água fresca. É importante garantir o acesso constante à água limpa e fresca para as galinhas. Durante períodos de calor intenso, as aves precisam de mais água para se manterem hidratadas e regularem sua temperatura corporal. Eu já coloquei gelo na água delas em tempo quente. Embora seja trabalhoso, é uma boa solução para pequenos reservatórios de água. Verifique regularmente os bebeduros e certifique-se de que estão funcionando corretamente. Em dias muito quentes, caso falte água, você poderá perder muitas galinhas em poucas horas. As galinhas desidratam muito rápido. E se for falar de pintinhos, então... Banhos de terra úmida. Molhar a terra para o tão querido banho de terra das galinhas é uma boa solução para reduzir o estresse calórico. E isso aumenta o bem-estar das aves em qualquer época do ano. Alimentação adequada. Durante períodos de calor intenso, é importante ajustar a alimentação das galinhas. Reduz a quantidade de ração fornecida nas horas mais quentes do dia, pois a digestão pode aumentar a temperatura corporal das aves. Além disso, forneça uma alimentação balanceada e de qualidade, garantindo que as galinhas recebam todos os nutrientes necessários para enfrentar o estresse térmico. Horários de manejo. Tente realizar as tarefas de manejo, como alimentação, coleta de ovos e limpeza nas horas mais frescas do dia para evitar o estresse adicional para as aves. Isolamento térmico. Verifique se as instalações avícolas estão adequadamente isoladas termicamente para evitar o acúmulo excessivo de calor. Isolamentos adequados nas paredes e no telhado podem ajudar a reduzir a transferência de calor para o interior das instalações. É interessante que o galinheiro tem uma cobertura alta. Eu estou plantando trepadeiras em volta do galinheiro. Logo, estarão em cima do telhado, diminuindo o aquecimento do mesmo. Agora, para o pessoal do sul que sofre com as chuvas intensas em anos de alminho, o tempo chuvoso pode afetar a criação de galinhas de várias maneiras. Umidade excessiva. Chuvas prolongadas e intensas podem levar ao acúmulo de umidade nas instalações. Isso cria condições favoráveis para o crescimento de micro-organismos, como bactérias e fungos, o que podem causar doenças nas aves. A umidade excessiva no galinheiro pode afetar a saúde das galinhas, aumentando a incidência de problemas respiratórios, doenças de pele e problemas nos pés, como a pododermatite. Enchentes e alagamentos. Chuvas intensas podem causar enchentes e alagamentos, o que representa um grande risco para as galinhas. Áreas inundadas podem levar à perda de aves devido ao afogamento. E as aves sobreviventes podem enfrentar dificuldades para encontrar abrigo, se as áreas de criação estiverem inundadas. E acesso limitado a áreas externas. Durante períodos chuvosos, as galinhas podem ter acesso limitado a áreas externas, como piquetes. Isso pode resultar em estresse, porque as galinhas deixam de exercer seu comportamento natural. Além disso, as áreas externas podem ficar encharcadas e impróprias para o forrageamento, reduzindo a disponibilidade de alimentos naturais para as galinhas. É o que está acontecendo aqui nesses dias. Aqui é comum essas chuvas finas, nesta época do ano. São finas, mas constantes. E em dias de chuva, eu não deixo as galinhas soltas. Contaminação da água e dos alimentos. Chuvas intensas podem levar à contaminação da água potável das galinhas e dos alimentos fornecidos a elas. Águas pluviais contaminadas podem transmitir patógenos às aves, resultando em doenças. Além disso, a umidade excessiva pode causar a deterioração dos alimentos, aumentando o risco de problemas de saúde nas galinhas. Em tempos chuvosos, é comum que a ração fique estragada se for armazenada por muito tempo. Pior ainda, se for mal armazenada. A proliferação de vermes é outro mal do tempo chuvoso. Quem cria empiquetes sabe disso. Redução da produção de ovos Mudanças bruscas nas condições climáticas, como a chegada de chuvas, podem causar estresse nas galinhas, o que pode levar a uma redução temporária na produção de ovos. As galinhas podem precisar de algum tempo para se ajustar às novas condições e retomar sua produção normal. Para minimizar os impactos negativos do tempo chuvoso na criação de galinhas, é importante garantir um bom manejo e uma boa estrutura do galinheiro. É bom lembrar também que, em anos de euninho, os temporais chegam com mais violência, vamos dizer assim, com muitos raios e muita ventania. O que pode danificar a estrutura do galinheiro. Certa vez, chegou uma chuva com muito vento e arrancou oito telhas aqui da granja. Foi um caos. E as chuvas de granizo também podem ser terríveis para telhados frágeis, como esse de telha fibra ou cimento. Mas aqui, eu nunca vi uma chuva de granizo. Então é isso, galera. Como vocês viram no vídeo, o tempo aqui está bom, né? Fresquinho. De vez em quando dá uma chuva. Mas, o euninho se configurando, provavelmente, lá para o final do inverno, o bicho vai pegar, né? Vai ficar muito quente aqui, como é de costume. E eu já estou me preparando. Como falei, como falei anteriormente no vídeo, o calor é muito prejudicial às aves, os galos, os reprodutores principalmente, as galinhas, o estresse calórico, diminui bastante a produtividade das aves. E, por outro lado, quem mora em regiões que chove bastante, pode ter os problemas que eu mencionei. Mas, é isso aí. Dá tempo da gente se precaver, né? Vai tomando algumas medidas aí, se antecipando aos problemas. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve, trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho